Estamos aqui para fazer mais um Carlos Responde, estou gostando desse quadro, estou me sentindo muito à vontade para fazer esse quadro aí, respondendo as perguntas de vocês. É melhor do que às vezes a gente pegar um roteiro meio duro e fazer o vídeo, e a gente faz um vídeo mais descontraído. E não se esqueçam que é muito melhor a gente ser ridículo, absolutamente ridículo, do que a gente ser absolutamente chato, como já disse a Melanie Morrow. Então eu tenho aprendido ao longo dessa minha jornada aí de inovador, de empreendedor, a ser menos aquela coisa médico, formal, engravatado, todo durinho, e ser mais próximo das pessoas. Isso é que faz conexão, né? Às vezes você ser técnico demais, duro demais, não conecta você às pessoas. Mas vamos às perguntas de hoje. A pergunta da Bruna Heller é a seguinte, quais as melhores dicas para escolher o local, cidade para trabalhar? Isso é uma coisa muito pessoal às vezes, Bruna, porque depende muito do que você quer, né? Do que você está buscando. Ah, eu quero, ou até mesmo da especialidade que você tem. Às vezes algumas especialidades são tão dependentes de tecnologia, que você vai precisar ficar num grande centro, ou próximo do grande centro, ou pelo menos uma cidade de porte médio. Talvez uma cidade muito pequena, você não tenha campo suficiente para aquela especialidade. Agora, se você escolheu uma especialidade clínica, por exemplo, uma especialidade que você não precisa de tanta tecnologia abarcada, ou uma especialidade que você pode criar e desenvolver essa tecnologia naquela cidade, se ela ainda não existir, a minha dica seria, fuja das capitais. 60% dos médicos brasileiros estão nas capitais do Brasil, nas maiores cidades brasileiras. E aí é onde a briga vai ser mais acirrada por mercado. A gente tem a tendência, muitas vezes, a gente estuda em grandes centros, as universidades estão nos grandes centros, e a gente tem a tendência natural a seguir os passos dos nossos professores, dos pesquisadores, do pessoal que está ligado à universidade, e acabar querendo ficar no grande centro. Mas as melhores oportunidades, provavelmente, para novos profissionais, estão nas cidades menores, mais distantes das capitais. E aí você tem que olhar não só a cidade, mas você tem que olhar a situação socioeconômica daquela região, do que aquela região vive, aquela fonte de renda daquela região, ela vai se manter nos próximos anos através da nova economia. Então, isso são coisas que você tem que levar em consideração. Inclusive, sobre esse tema, eu já fiz um vídeo falando sobre como escolher o local para colocar o seu consultório e a sua clínica. Acho que tem a ver com esse assunto, vou deixar aqui o link para você também dar uma conferida nesse nosso vídeo aí. Vamos para uma próxima pergunta aqui. A Farrena Martins pergunta, Existe alguma forma... Desculpa, Farrena, se eu pronunciei errado, né? Se é Faena ou Farrena, aí depois tu nos corrija aí, por favor, tá bom? Existe alguma forma sistemática, já consolidada, de avaliar a disponibilidade de espaço para determinada especialidade médica no município? Tenha essa pesquisa de mercado para fazer e decidir a residência. Uma coisa muito legal que tu está fazendo é que tu já está preocupada com isso ao escolher a tua residência médica. Isso é muito interessante, porque a maior parte das pessoas não faz um planejamento de carreira, se atira na especialidade e depois vai ver se existe ou não espaço para essa especialidade. Eu acho que você está muito certo em estar procurando olhar esse espaço antes de escolher a sua especialidade, a sua residência. Então, parabéns já por essa atitude empreendedora que você está tendo. Não existe uma maneira sistematizada em relação a isso. O que existe é a gente fazer pesquisa de mercado, fazer benchmark, é você... Uma maneira legal, talvez seja hoje, é você jogar no LinkedIn e perguntar para os seus colegas que já estão estabelecidos em algumas cidades se tem espaço para essa especialidade nessa cidade, como é que é essa cidade. Às vezes, conversando através do networking, às vezes você acaba descobrindo algumas oportunidades bem legais. Eu sei porque eu conversei recentemente com alguns colegas meus durante o encontro da nossa turma, comemoração aí a 20 lavai pedrada de formado, e cada um estava vendendo peixe da sua cidade. E tem cidades muito legais, super receptivas para novos médicos ou especialidades ainda que não são tão comuns ou tão frequentes. Então, não existe uma forma tão consolidada, mas você tem sim como fazer essa pesquisa de mercado. Uma maneira legal de você fazer isso, talvez o documento mais significativo nessa área, é o Censo Demográfico Médico, que eu falo seguidamente, já o falei, ele citei em diversos vídeos, e que é feito em parceria do Conselho Federal de Medicina com a Associação Paulista de Medicina, e ele faz realmente um Censo dos Médicos do Brasil por especialidade, por região, então isso pode trazer aí bastante informação e insights para você. Então, se vocês se ligam em temas de carreira, empreendedorismo, inovação, não deixe de me seguir aqui no YouTube, nas minhas demais redes sociais, e obviamente adicionem aí o tal do sininho, para vocês receberem sempre as nossas notificações de novos vídeos e ficarem ligados aí no nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho